Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, família, imobiliário, questões relacionadas ao empreendedorismo, ao imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário e quem está conosco aqui é um grande especialista no tema, doutor Tiago Kedrick. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, João, pela apresentação. Um prazer sempre muito grande estar aqui nesse programa de utilidade pública e um alô especial a todos os nossos telespectadores. Bom, doutor Tiago, uma questão já para começar o programa, que sempre está se falando muito sobre essa questão da revisão da vida toda, que teve algumas mudanças. Podia dar uma atualizada para os nossos telespectadores? O que os últimos acontecimentos sobre esse tema? Certo, João. É um tema difícil para nós, previdenciaristas, porque houve uma reviravolta agora, mas, na verdade, houveram diversas tentativas de fazer essa reviravolta em prol de não se ter tantos gastos ao erário público e outras oportunidades desse processo de revisão da vida toda. Nós temos... parece que o processo dura a vida toda, de tão cumprido que é. Mas já tiveram tentativas de novas votações, de passar para o plenário virtual, para o plenário presencial e anular votos de ministros que se aposentaram. Nós, desde o início, tentamos atuar pelos institutos, pela OAB, de forma que esse processo de julgamento fosse o mais transparente possível. Inclusive, pedimos antecipação do julgamento pelo IEPREV, que possibilitou que o ministro Marco Aurélio votasse antes de se aposentar. Mas, ao final, João, se conseguiu uma estratégia por parte de quem defende o erário público de colocar duas ADIs em julgamento com o mesmo tema e, assim, pudessem ministros que não tinham votado votar contra a revisão da vida toda. E essas ADIs foram votadas antes da conclusão dos embargos de declaração do tema 1102, propriamente dito, na revisão da vida toda. E nessas ADIs ficou decidido que não vai haver pagamento de diferenças ou escolha entre o melhor forma de cálculo, utilizando a revisão da vida toda. Então, isso foi decidido recentemente. O processo com os embargos de declaração para dizer como fica a situação das pessoas com a revisão da vida toda e até aquela modulação, agora que todos estão esperando para quem já recebeu, quem já recebeu uma parte, quem está em vias de receber, isso tudo agora o Supremo vai ter que dizer como vai ficar. Que confusão, né? Vai, mano. Mas, infelizmente, parece que é algo que é irreversível, porque a vontade dos ministros foi manifestada através dessas ADIs. O que é uma ADI? Ação direta de inconstitucionalidade. Ah, então, então. E se utilizou disso, que tinha sido entrado lá atrás e de uma forma, assim, secundária a questão da vida toda, mas eles focaram nisso. E dentro desse julgamento também acabou se derrubando, João, assim, digamos, para compensar um pouco, a carência do salário maternidade. Nesse próprio julgamento das ADIs, decidiram, não, a pessoa entrou no mercado, já é segurado, não precisa ter aquela carência mínima para pedir o salário maternidade. Perdeu a vida toda, mas o salário maternidade teve aí um... Uma notícia positiva. Uma notícia positiva, é. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do telespectador Lorival. Há cinco anos tive câncer de próstata, tratado com radioterapia. Me aposentei. Posso pedir a isenção do imposto de renda, Dr. Sim, aliás, essa é uma dúvida muito recorrente, João, porque o câncer é uma doença muito estranha. A gente trata, entende-se curado e muitas vezes há um retorno. Então, quantas pessoas estão assistindo aí que não passaram por uma situação assim com algum familiar, né? Então, se entra com esse pedido primeiro administrativamente para a isenção do imposto de renda, porque a lei só diz que com a neoplasia maligna há isenção do imposto de renda. E não faz a distinção de prazos, de tratamentos, etc. Então, havendo o câncer, entendo eu que sim, essa pessoa deve ficar isenta do imposto de renda e existem resultados favoráveis na justiça em relação a esse entendimento. Mas tem que estar na justiça ou é só no administrativo? Já geralmente já resolve. Muitas vezes no administrativo há concessão, mas a partir de um determinado momento. E às vezes a gente... Isso que tem acontecido mais até na experiência nossa. Alguns, a partir de um momento que foi requerido, eles fazem a isenção e não pagam aqueles retroativos que a pessoa já pagou. E isso acaba, então, levando a maioria desses processos que possuem atrasados para a justiça. Muito bem. Tem que procurar um advogado especialista no tema e entrar na justiça. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Clara. Contribuo como autônoma do INSS há um mês. Estou grávida há cinco meses. Tem direito à licença maternidade? Bom, eu falava... Eu acho que ela está falando do salário maternidade, porque licença maternidade é um conceito trabalhista, né? Para se licenciar. E o salário maternidade, o que inclusive foi julgado junto com a revisão da vida toda, que não precisa mais carência. Então a pergunta dela casou muito bem com isso, que agora basta estar trabalhando para ter direito ao salário maternidade. Então, seja autônoma, inclusive, que eram dez meses. E aí, inclusive, quem puxou, estava votando contra a vida toda, e aí puxou a questão do salário maternidade para dizer que não precisa carência, foi o Flávio Dino, o ministro mais novo do Supremo. Então ele disse, olha, não estou dando a vida toda, mas estou tirando isso aqui do salário maternidade. E foi a maioria. Então agora não tem mais os dez meses, já está contribuindo, já pode pedir o salário maternidade. Então a pessoa pode estar grávida, pagou um mês de incidência e já vai ter direito a... Isso, exatamente. É uma coisa que... muito boa, hein? A ideia foi universalizar esse benefício mesmo, para ter um menor número de exigências. É segurado, vai ter o direito ao salário maternidade. Não dá para dizer o que é melhor, né? Mas com certeza é uma notícia muito boa para muitas mulheres, mães, que vão ter esse direito assegurado. Temos então uma pergunta agora de um telespectador anônimo. Trabalho em dois empregos e sofri um acidente de trabalho em um deles. Estou em auxílio-doença por causa desse acidente. Mesmo sem condições, estou indo exercer as minhas atividades no outro emprego. Mas tenho medo de ser demitido no local onde sofri o acidente, pois estou trabalhando no outro lugar. Isso pode acontecer? O que eu faço? Em tese, não pode acontecer. Quando a pessoa tem dois empregos, por exemplo, se a pessoa é apresentadora de um programa de televisão e também trabalha como cozinheiro e não está mais apto para ser cozinheiro, machucou a mão, mas consegue apresentar o programa. Tem auxílio-doença, que agora é benefício por incapacidade temporária, que se diz, em um. E no outro continua exercendo. Tanto é que nessa hipótese, inclusive, o benefício pode ser abaixo do salário mínimo, porque com a complementação do trabalho que a pessoa continua, tem que receber acima do mínimo, quando tem dois empregos. Então, não há problema em estar incapacitado para um e exercer o outro, porque são atividades distintas. Agora, o que não pode é não estar capacitado para o segundo e se manter prejudicando a sua saúde com esse medo. Porque o senhor poderia receber e requerer nos dois o benefício por incapacidade. Isso que eu acho que é a questão. Se ficar no sacrifício, eu acho que é pior, a coisa mais importante da nossa vida é a saúde, o nosso bem-estar e a possibilidade de não ter capacidade para o segundo também requerer esse benefício. Eu acho que essa é a dúvida que ele não saiba, que ele pode solicitar o auxílio-capacidade temporária no segundo trabalho também. Acho que isso pode ser que ele não estava sabendo. Bom, estamos aqui com a pergunta do Juracy. O que fazer para comprovar dependência de um segurado para solicitar pensão por morte? O que preciso fazer? Essa dependência, no caso da pensão por morte, muitas vezes ela é presumida, mas nos casos em que ela não é presumida, nós temos que provar que é uma dependência econômica. Como se comprova essa dependência econômica? Ora, no compartilhamento da questão financeira, por exemplo, um casal. Tem também a questão da dependência econômica quando é um ascendente, que não é presumido também, que está pedindo a pensão. Mas contas em conjunto, uma série de documentos que você pode provar que compartilhavam das finanças entre casais, por exemplo. Então, toda essa documentação, recebos, pagamentos, que você vai formando a realidade, mostrando para o INSS a realidade econômica que vocês visiam, que havia esse compartilhamento financeiro. É importante, sim, se o casal estão juntos, mas acabam procrastinando essa decisão de fazer um casal, de fazer uma união estável, e quando acontece um fato desse, fica ter essa questão de provar essa relação, que é um pouco mais difícil. Tem que correr atrás para provar, inclusive, a relação, muitas vezes. Aí tem casais que trazem fotos, cartas, declarações, testemunhos, declaração de pessoas. E tem essa parte da dependência econômica, que é mostrar que moram juntos, contas juntos, mesmo endereço. Aí se presume que duas pessoas que moram no mesmo endereço tenham algum tipo de divisão econômica entre os dois. E tudo isso pode ser feito como prova. Como ascendente, tipo um pai e uma mãe que moram junto, é isso? O ascendente não precisa morar junto. No caso, estou falando de um casal para comprovar a união. Mas o ascendente tem que provar a dependência econômica. Por exemplo, morre o filho, mas esse filho, ele sustentava o pai. Então, o pai é dependente dele, não presumível. Claro, ele não pode ter outros... Renda, outra renda. Não, ele pode ter uma renda que seja baixa, que não descaracterize essa dependência econômica. Eu digo, o filho que morreu não pode ter filhos que aí herdariam, que ficariam com a pensão, digamos assim, se beneficiariam. Mas aí ele vai ter que comprovar que havia essa dependência. E aí ele vai fazer o quê? Vai ir atrás desses comprovantes que o filho pagava, que transferia para a sua conta, etc. E isso não é da via administrativa, vai ter que ser via judicial mesmo, nesse caso. Em tese, também pode ser feito na via administrativa. Há a previsão administrativa, a escala dos dependentes, e pode ser comprovado, inclusive, na via administrativa. Muitas vezes, pela rigidez da norma administrativa, que eles têm um mínimo de documentos, eles têm um mínimo de... Se foge algo daquilo, é indeferido. Por isso, acaba, geralmente, na via judicial. Bom, o programa está muito bom, com ótimos esclarecimentos das dúvidas, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Esperamos. Bom, falei que ia ser rapidinho, né? Mas, lembrando, você que nos assiste, que se tem dúvidas sobre questões na área, diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito de família, previdenciário, trabalhista, questões relacionadas ao empreendedorismo, questões de dúvidas sobre imposto de renda, não fique com essas dúvidas. Mande para nós, no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba, tv.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela. Mande a sua pergunta. Hoje, estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco hoje é um especialista no tema, doutor Tiago Kedrick. E já vamos, então, para a nossa primeira pergunta do bloco, que é de uma telespectadora anônima. Minha irmã faleceu e não deixou dependentes. Era aposentada por invalidez. A minha mãe pode solicitar a pensão por morte? Casualmente, estávamos falando sobre isso. Na outra pergunta, a gente fez uma relação sobre isso. Sim, a mãe pode pedir a pensão por morte, mas aí, como a gente disse, tem que provar essa dependência econômica. Ela tem que provar que essa filha exercia um papel determinante no sustento. Isso que é dependência econômica. E aí, ir atrás dessas provas, então, para mostrar que havia essa dependência, essa situação de dependência, que no caso de mãe para filha não é presumida, como ocorre em outras categorias de dependentes na Seguridade Social. Então, fazendo essa prova toda, ela pode requerer esse benefício de pensão por morte. Muito bem. Então, temos a pergunta aqui do nosso telespectador Augusto. Existe a possibilidade de eu pedir a aposentadoria recebendo salário família? Eu perderia esse benefício caso me aposentasse? O salário família, ele é um benefício da Previdência destinado a quem tem filhos menores de 14 anos, acho que está em R$ 62,00 alguma coisa por filho, ou se o filho é inválido, pode ser acima desse valor. Então, é um benefício pequeno para quem tem filho específico, e para quem está trabalhando, para quem é CLT, está trabalhando via CLT. Então, e ele é só para pessoas de baixa renda, tem que ter uma renda abaixo de R$ 1.800 e pouco para solicitar esse benefício. Ora, a pessoa não vai deixar de pedir sua aposentadoria para ficar recebendo um salário família, porque, claro, a aposentadoria vai vir e pode descaracterizar essa questão da renda. Ainda mais se a pessoa continua trabalhando, somando as duas, se fosse um salário mínimo em cada uma, e vai passar dos R$ 1.800, que é o máximo teto para receber o salário família. Mas há uma previsão especial na lei para os idosos aposentados continuarem recebendo salário família se tiverem filhos, e aí, nessa condição, acima de 65 anos, homem e 60 mulher, aposentados, aí que vierem a ter filhos nessas condições, podem pedir o salário família se tiverem filhos dessa idade, ou em vários mesmo, apesar dessa idade avançada. São poucos casos em que ocorrem, mas é possível. Mande a pergunta para o consumidor em pauta e também procure um advogado especialista, porque a gente acha que não está perdido, e sempre tem uma alternativa, que é para a pessoa ter um caso especial em que a pessoa pode se enquadrar. Bom, tem a pergunta aqui da senhora Neuza. Fiquei viúva há 15 anos e há 5 anos casei novamente. Infelizmente, o meu marido também faleceu. Terei direito à pensão dele mesmo já recebendo do primeiro marido? É uma dúvida também recorrente. Muitas pensionistas não sabem o que vai ocorrer. Primeiro, que muitas pessoas ainda acham que perde a pensão por casar novamente. Não perde. Segundo, quando se tem uma pensão e se tem uma outra união e a pessoa vem a falecer, tem que ver qual regime que ela estava vinculada. Por exemplo, a pessoa pode ter uma pensão da união, uma do município, uma do regime geral, do INSS, e elas vão se acumulando. Claro que agora com a nova previdência elas vão sendo fatiadas. Fica com a maior e vai se fatiando a segunda, terceira, para ser feita uma redução nos valores. Mas isso em regimes distintos. Mas quando é do mesmo regime, a pessoa opta, só pode ter uma de um regime, ela opta pela de maior valor. É o que pode ocorrer. Então, tem que ver qual que é de maior valor, tem que ver se o primeiro falecido esposo estava vinculado a qual regime, porque se ele for um regime da União e do INSS, vai poder acumular dentro desse fatiamento que eu expliquei. Isso, então, tem que saber, para saber como vai ser essa acumulação, se for do mesmo regime, optar pelo mais vantajoso. Não, mas é uma dúvida também, que não sabia se essa questão da cumulatividade, né? Não pode, tem que optar por um, mas não. Se tiver de regime diferente, pode optar, mas, claro, vai ter uma pequena redução. Isso. Bom, temos aqui a pergunta do seu Mauro. Eu tenho 45 anos e estou aposentado por invalidez. Eu posso perder essa minha aposentadoria em algum momento ou ela é para sempre? Aposentadoria por invalidez, ela é a título precário. Nós temos aí algumas hipóteses, quando a pessoa está recebendo há muitos e muitos anos, acredito que não é o caso dele, porque tem apenas 45 anos, que a pessoa não pode mais ser chamada para fazer nova perícia. Agora, se é chamada aposentadoria por incapacidade permanente, eles mudaram os nomes, mas na lei ainda está aposentadoria por invalidez. Então, quando a pessoa tem 60 anos ou quando ela está recebendo há muito tempo o benefício, que provavelmente não é o caso dele, ele não pode ser chamado para fazer a perícia, então, em tese, essa aposentadoria estaria mais garantida. Mas também não é totalmente garantida, porque muitos casos, a própria pessoa faz um pedido, estou apto de novo ao trabalho. Quero voltar a trabalhar e aí o INSS é obrigado a reavaliar isso, por diversos motivos. A pessoa pode estar com um emprego muito bom e querendo perder aquele benefício, não, deixar aquele benefício, tendo sido recuperado. Então, a invalidez nunca vai ser tão definitiva quanto uma aposentadoria em que os requisitos para o preenchimento foram alcançados e a pessoa acaba recebendo o benefício aí, sim, definitivo. Mas nesse caso, tu comentasse da pessoa pedir para cessar, porque tem uma oportunidade de trabalho muito vantajosa, mas se ele quiser se arrepender depois, é mais difícil, né? É mais difícil porque ele tem que comprovar que ele ficou bom. Então, ele abriu o processo para dizer que ficou bom. Ficou bom, foi comprovado que ficou bom. Aí, quer voltar atrás, não, perdeu aquele emprego. Não, mas já está comprovado que ele está bem. Então, aí agora a situação ficou, não, só não ficou totalmente perdida, porque aquele período que a pessoa fica em benefício por incapacidade ou temporário ou definitivo, ele pode ser aproveitado para uma nova aposentadoria, desde que intercalado entre períodos de contribuição. Então, se ele paga novamente o INSS, todo aquele período de aposentadoria ou benefício por incapacidade é incorporado e ele provavelmente vai pedir uma aposentadoria aí... Mais à frente. Mais à frente. Bom, tem aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Sou aposentado e tenho um empréstimo consignado que vem descontado na aposentadoria. Caso eu venha a falecer, esse empréstimo será descontado da pensão por morte que a minha esposa irá receber? Isso não pode acontecer automaticamente, apesar, essa dúvida é bem recorrente e até alguns bancos fazem a pessoa assinar que vai ser automático na pensão. Não, não pode ocorrer de forma automática. A dívida é pessoal, às vezes esse empréstimo tem um seguro que quita com o falecimento, às vezes há esse seguro, às vezes não há o seguro, mas o espólio vai responder pelo... Digamos assim, os herdeiros eles respondem pela dívida. O que não pode acontecer é a consignação automática linkada de um benefício ao outro. Então, o que o senhor deixar de herança, digamos assim, vai responder pela dívida. Seus herdeiros vão ter que pagar. Digamos assim, a pensionista vai ser chamada a pagar dentro da possibilidade do espólio, mas de forma automática é entendido que não pode ser passado de um benefício diretamente para o outro. Eu lembro que, principalmente nos empréstimos, financiamentos imobiliários, geralmente já tem lá uma taxinha de seguro caso a pessoa responsável do pagamento venha a falecer, o próprio seguro da caixa quita. Quita, é. Os financiamentos imobiliários, a maioria tem essa possibilidade de quitação no próprio contrato, esse seguro. Mas existem agora muitos tipos de empréstimo consignado que os aposentados estão submetendo, né? Nem todos têm a questão do seguro mais. Então, tem que ficar atento para que não ocorra essa cobrança imediata. Eu até pensei que fosse obrigatória essa questão do seguro, mas acho importante, quem tem seguro é chefe de família, né? O importante até é de... Mas é um custo, né? Ah, vou pagar mais uma taxinha, mas se tiver um problema, a gente tem que pensar sempre na família. Claro, evitar incomodação. Bom, doutor Tiago, e lá na UAB, se eu tenho um papel lá na UAB, tem alguma questão hoje que lá na UAB se eu tenho discutido um pouco mais? Sim, a gente tem... Agora, existe na UAB Nacional, que eu sou secretário-geral da nossa Comissão de Previdenciário lá em Brasília, uma campanha importante, João, que gostaria de compartilhar aqui, enfim, com os advogados que assistem, que é a importância do advogado previdenciarista no processo administrativo previdenciário. Para alertar a sociedade que muitas vezes você consegue resolver buscando um advogado, mesmo nesse pedido no INSS, evitar dores de cabeça. Então, se procure um advogado especialista mesmo para acompanhar o processo no âmbito do INSS. Ah, não é obrigatório? Não é obrigatório. Então, nós estamos começando essa campanha, estamos fazendo cards para mostrar o quanto faz diferença nós termos um advogado acompanhando desde o início. Depois, às vezes tem que ir para o judicial, mas se o advogado acompanhou desde a fase administrativa, vai evitar dores de cabeça, vai ser feito planejamento previdenciário. A pessoa só tem a ganhar contratando o advogado desde o início do seu processo administrativo. Isso é uma das novidades que temos aí. Que é um especialista no tema, né? Então, se a pessoa, às vezes, vai fazer por conta, daqui a pouco vai... Tem todo um atalho que pode ser feito com a ajuda de um especialista. Se ela fizer sozinha, vai demorar bem mais ou até vai ter problemas na via judicial depois, né? É verdade, é verdade, João. E outra questão importante também que estamos aí e fui designado para acompanhar esse projeto da aposentadoria especial que já teve até um parecer para que se mudem os critérios para a concessão da aposentadoria especial, né? A relatora... Hoje são 86 pontos a regra de transição para a especial de 25 anos e a relatora apresentou o parecer para mudar para 71. Então, muito tempo antes as pessoas poderão se aposentar. Se for aprovado esse projeto, então, a OAB vai acompanhar projeto da aposentadoria especial que é o PLP 245 para quem quiser entrar aí no Google e o PLP 41 com uma boa perspectiva da gente melhorar esse benefício que foi tão prejudicado da reforma da Previdência. Doutor Tiago, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos. Agradecer a nossa audiência, qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri